Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque eu já cheirei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, eu só levo a certeza, de que muito pouco eu sei, nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para ouvir.